Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android para todos vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho Caiu de paraquedas e não é inscrito, mano Já vai nesse botãozinho, vem primeiro aí embaixo, já se inscreve, beleza? Ativa o sininho, me ajuda a chegar a 300 mil logo, o mais rápido possível, beleza? Rapaziada, depois que você se inscreva, ativa o sininho O YouTube vai tá ativando as notificações certinha no canal, beleza? Pra confirmar mesmo que ele vai ativar as notificações Que é que você vai ter que tá fazendo também Deixa o seu like nesse vídeo, beleza? Porque ele vai entender que você gosta dos vídeos aqui do canal E vai tá ativando todos os vídeos em primeira mão, né, rapaziada? Então depois que você fez isso, mano É o seguinte, se você tem alguma dúvida de algum jogo, rapaziada Até desse mesmo, de como tá instalando, como tá baixando É, me chame lá no Instagram, beleza, rapaziada? Com o Instagram e a rede social que eu mais fico ativo pra vocês Tá ligado, mano? Então hoje eu tô aqui nesse jogo de vida real Muito top mesmo, beleza? Brasileiro, muito chave, mano Se liga pra vocês terem vendo Eu tô aqui com o meu personagem muito top, mano Se liga, tem vários carros brasileiros Bora tá vindo aqui, mano, ó Tem Corsa, se liga no Corsinha, rapaziada Topzera Tem Gol, tem Golf Muito carro top Tem Saveiro, rapaziada Tem Up, tem Montana Tem Focus e tem Porsche, beleza? Acho que eu vou ficar com a Saveiro mesmo Que a Saveiro é a única que me interessou Tá ligado? Lembrando, se você quer baixar esse jogo O link dele está na descrição Para todos vocês estarem baixando ele, né, rapaziada? E se divertindo, mano Tem como a gente tá trocando a câmera aqui, ó Abrindo o porta-malas Ó, abri o porta-malas Se liga pra vocês terem vendo, ó Como a gente trocar a câmera Deixa essa câmera aqui, ó Já é uma câmera livre de longe Se liga, pra fazer umas filmagens da hora Se liga, rapaziada, ó Mas eu não curto essa câmera aqui Bora, tá mudando essa câmera aqui A primeira pessoa Câmera de dentro E essa outra câmera aqui é normal Que fica de cima Padrãozinha, né, rapaziada? Acho que essa aqui Já tá mais de boa Movimentável mesmo, tá ligado? Eu curto mais a câmera Movimentável Se liga, rapaziada, ó Tô mandando aqui Chaveando tudo Se liga pra vocês terem vendo, mano Saverona Tá monstra demais, rapaziada Então não esqueça de estar deixando o seu like Nesse vídeo, beleza? Por esse jogo Topzera, cachorro O jogo tá muito top, rapaziada Me chamou bastante atenção Se chamou sua atenção, mano Já vai e deixa o like logo, beleza? Que isso ajuda bastante, mano Ó Se liga então, rapaziada Ó Cê é louco, mano O jogo tá top demais, velho Então não esqueça de estar dando o like Beleza, rapaziada? Que o seu like Ajuda bastante na divulgação Beleza? Até do jogo E do canal em si, né, mano? Será que a gente consegue abastecer aqui nesse posto? Aqui é um posto, mano? Acho que não Não conseguimos, rapaziada Então agora tá aqui Dando só um rolezinho mesmo Tá ligado? O jogo tá muito top E se você curte jogos assim, rapaziada De vida real Tá ligado? Já deixa o like Passa pro seu amigo Esse vídeo, beleza? Porque isso é muito importante Você passando pro seu amigo Esse vídeo vai crescer Bastante Tá ligado? Mostra pra ele que jogo da hora E tem como também tá jogando online Esse jogo, rapaziada Tá ligado? Porque sabendo tem como jogar online O jogo tá top demais Então bora parar a sabendo aqui Pra você estar vendo como que ela tá top Se liga, rapaziada É um personagem aí Todo chavão Todo top, né, mano? Se liga pra você estar vendo O jogo aí rodando liso No meu celular Né, rapaziada? Topzera, fi Cê é louco, mano Ó Saverona tá como, nego? Chama Ó, rapaziada Saverona tá chave, fio Meu Deus do céu, ó Olhando pra trás aqui, ó Cê é louco O somzinho dela tá top, hein? Bora tá pegando ela aqui Então, rapaziada Como eu falei, mano O download do jogo Está aí na descrição Para todos vocês Tá ligado? Tarem baixando Lá pelo meu site Fechou Muito fácil mesmo De estar baixando O jogo por lá Fechou, rapaziadinha? Só vamos então, mano Ó, dá um ligue Pra você estar vendo, ó Bora pegar aqui Uma câmera boa Acho que essa câmera aqui É mais de boa, né, rapaziada? Mais de cima assim Acho bem mais da hora Cê é louco Então, rapaziada Vamos estralar no like aí Por esse jogo top Tá ligado, mano? O jogo tá chave, velho Eu curti Vai falar que o jogo não tá chave Muita gente comenta É que não sei o que Jogo palio Jogo feio Mas, rapaziada É muito difícil De estar desenvolvendo um jogo Tá ligado? Imagina pro cara Desenvolver um jogo Com carros brasileiros Tá ligado? Com essa Com esse gráfico Da hora que tá, né, mano? Com essa jogabilidade top, mano Não é pra qualquer um, né, rapaziada? O jogo tá muito top mesmo Então, basicamente É isso aí, rapaziada Eu queria só estar mostrando Esse jogo pra vocês Esse jogo top Você tá passando o seu tempo aí Pra você jogar sem internet Com internet, beleza? Jogar com seu amigo aí Só vai, cachorro Então, basicamente É isso aí, rapaziada O jogo O jogo tá chavão O jogo tá top Não esqueça de estar dando like, beleza? Eu vou ficando por aqui Mais uma vez, beleza? Meu nome é Fabio Gameplays É nóis E tei, tei